Hoje eu quero te apresentar um conto acumulativo perfeito para o leitor iniciante. O caso do bolinho da nossa querida Tatiana Belenck. O bolinho redondinho saiu rolando pelo quintal. Rolou, 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 rolou até chegar na floresta, onde tinham muitos animais que queriam devorá-lo. Mas ele cantou para cada um deles. Eu sou um bolinho redondo e fofinho de creme recheado na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a vó não me pegou, a lebre não me pegou, o lobo não me pegou. Nem você, dona rapocinha, vai me pegar. Este livro cheio de repetições e de boas lições está no PNLD Literário 2018 das Escolas Públicas. E você vai poder adotá-lo ainda esse ano. Acesse o site www.moderna.com.br barra PNLD. Veja mais sobre o livro, conheça os recursos digitais para o professor e adote.